Poucos meses se passaram desde os eventos cataclísmicos e invasões que aconteceram nos dois vales. Alguns dinossauros perduram desde então, e estes que permanecem resistem e sobrevivem. E pensando neles, um novo vale foi construído pelo nosso cientista e construtor Caio, cujas credenciais estão na descrição. Este novo local foi criado pensando nestas mesmas catástrofes, tudo feito para minimizar o máximo de problemas possíveis. E agora, os dinossauros têm diante de si uma nova oportunidade de vida, um novo ambiente propício para o seu desenvolvimento e evolução. Portanto, é com grande prazer que damos as boas-vindas ao novo Vale dos Dinossauros. E cá estamos no nosso vale. E quero agradecer ao nosso cientista e construtor Caio pela criação e desenvolvimento desta magnífica ilha. Muito obrigado. E estamos também com alguns dinossauros que acabaram chegando aqui, assim como o Tiger e também a Mia e também o Blindado, que está bem aqui. O Blindado, que a propósito, está com uma aparência diferente. Está modificado para este novo habitat. Está com suas placas roxas aqui atrás, muito mais preparado para qualquer evento que acontecer aqui nesta ilha. E também temos o Tiger, o poderoso Tiger que já entrou em diversas batalhas anteriormente e agora está aqui ao sul da ilha, protegendo o seu território. E a Mia, que está aqui ao centro, sozinha, mas não por muito tempo. Eu sei que o nosso vale, ele tem um aspecto bem mais contido, mas é justamente para proteger de ameaças e invasões. É por isso que a gente fica aqui em uma ilha, então uma invasão aqui de Indoraptor, Indominus ou qualquer outra criatura é bem mais difícil. Nós temos também o nosso grupo, que está aqui no fundo, protegendo e verificando novos desastres que podem acontecer, embora agora estejam bem mais preparados do que anteriormente, assim como este outro lado aqui, com outra equipe que também está de guarda para qualquer eventual situação. Este vulcão aqui já está também inativo, então não se preocupem, colocamos alguns equipamentos aqui para bloquear o vulcão de entrar em erupção. Muito bem pensado, Caio! E aqui nós temos o pântano, para colocar algumas criaturas que podem viver aqui em seu habitat, que embora não seja muito grande, irá comportar bem mais confortavelmente os novos inquilinos, que irão chegar assim que vocês comentarem nos comentários os próximos dinossauros que vocês querem ver aqui. Então comentem aí que pode ser que apareça nos próximos episódios. Já quero agradecer a todos vocês que ficaram esperando os novos episódios surgirem, e cá estamos então com a segunda temporada. Já aproveitando e deixe nos comentários também qual habitat você mais gostou aqui, e siga o Caio nas redes sociais que estão na descrição ou no tópico fixo. E o Tiger aqui, pelo que parece, está gostando do seu habitat. Tá com 51%, mas se ele não gostasse, ele simplesmente iria sair correndo, né? Mas tá por aqui, ó. Acho que ele gostou, galera. Assim como o blindado, que adorou a parte aqui do meteoro, e também a parte mais central. Ele tá nos dois aqui transitando. Acredito eu até que protegendo para que o Tiger não suba até onde ficará provavelmente os futuros herbívoros. Pelo menos a grande maioria. E a nossa Mia está bem aqui, já procurando se encontra algum outro estegossauro, algum anquilosauro, algum triceratops que ficavam com ela anteriormente. Ela tá procurando aqui, ó. Mas calma, peraí que novos dinossauros irão surgir. Assim como antigos, podem retornar aqui para este safari. Ela tá dando uns gritinhos aqui, se alimentando. Muito bom. Eu estava observando aqui e eu acho que o espinossauro vai gostar desse habitat. De repente até um sucumimos, um baryonyx. E aí não necessariamente um baryonyx ficaria no pântano. Eu acho que ficaria legal aqui no pântano um teresinossauro. O que vocês acham? Comentem aí. Assim como a parte norte aqui, teríamos um tiranossauro rex, de repente. Tem uma área bem isolada aqui, ó. Que dá pra ficar alguma manada. Será um novo paraíso no futuro? Quem sabe. Tem um corredor aqui que podem utilizar para migração. O que é bem legal. Perfeito, galera. Temos aqui diversos locais que os dinossauros podem ficar e se aconchegar. E cadê o tiger? Ah, não. Tá aqui, ó. Eu tava olhando pra cima, mas ele tá aqui ainda no seu território. Só deu uma leve expandida, mas tá certo, né? E o blindado tá indo mais pro meio da ilha agora. Tá chegando perto do território da Mia. Que é bem pequena, né? Já que ela é pequenininha mesmo. Quase um filhote. E tá gritando aqui o blindado. Calma, blindado. Será que o blindado tá sofrendo porque não tem outros com ele? Pode ser, né? Ó, tá compartilhando aqui com a Mia. Mas não é exatamente, né, o que ele tá reclamando. Na verdade, acredito eu que seja de fato a população, ó. Só tá ele aqui. Precisamos de mais estegossauros. Quem sabe no próximo episódio você já tenha aqui um companheiro blindado. E tá nossa. Calma, calma. Já deu seu pulinho aqui. Tá faceiro. E olha o que que temos aqui. O Tiger descansando. Tava sentado agora há pouco. Tá dormindo. Tem uma bela vista pra ele aqui ainda. Eu falei que ele tinha gostado? Tudo bem que ele tá dormindo agora, né? Mas tava sentadão antes. Tava curtindo. Parece que o Tiger vai caçar. Deu uma farejada agora. Tá procurando alguma coisa. Provavelmente um cabrito ossauro. Vamos ver. Ó. Deu uma olhada ali. Uma bisoiada. Tá procurando comida. Tá faminto? É, tá faminto. Coitado. Tá perdendo vida até. Nossa, 57%. Ainda bem que tem um aqui, ó. Uma reserva. Tá andando pra lá e pra cá. Tá observando. E foi. Saiu correndo agora. Tá indo atrás. Vai pegar o cabrito ossauro ali, ó. Ó o cabritinho. Pegou. Aí. Muito bom. É isso aí, Tiger. O seu primeiro alimento. Um cabritinho. E agora vai recuperar. Nossa, ele tava faminto, coitado. Mas tá com 57. 58. Tá recuperando. Nossa, coitado. Tava sem comida aqui embaixo. É, mas agora chegou ali o cabrito. Então tá tudo certo. E cadê o nosso blindado? Onde ele foi? Vamos ver. Dá uma olhada por cima aqui, ó. Ó. Que que é isso? O cara tá subindo aqui, ó. Calma aí, blindado. Não vai invadir o território dos outros. Ó que da hora. A visão privilegiada que ele tem aqui. Bem bonita, ó. Tá vendo ali o outro cabrito. Será que vai atacar? Tá passando pra lá. Cadê aqui o nosso blindado? O blindado tá tentando subir. Calma, cara. Sai daí que tu vai resbalar e sair rolando. Ele quer subir aqui em cima, ó. Não vai desistir. Ó o esforço que ele faz. É teimoso. Não é à toa que é o blindado, né? O protetor aqui do nosso vale. Ih, já vai enxergar lá o Tiger. Espero que não tenha batalha. Ó, tá indo de encontro a ele, será? Parece que tá indo em direção... Tá indo ali, né? Tá expandindo aqui o seu território. O Tiger que já aumentou o dele. Deixou bem gigante. É, tá chegando aqui. Deitou. Tá descansando agora que andou demais, né, Tiger? Tá, foi pra lá, ó. Não sei pra onde o blindado tá indo. Mas provavelmente ele vai ficar por aqui, ó. Essa redondeza. Não vai deixar o Tiger passar. Tá certo, né? Mas, bom, pessoal. Vamos ficando por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Novamente, eu agradeço ao Caio aí pela criação do nosso novo Safari. Deixe aí nos comentários também qual dinossauro você quer ver e qual habitat você achou mais legal. E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. E caso queira ser membro do canal como estes que estão aparecendo, é só seguir o que diz na descrição ou no tópico fixo mesmo. Valeu. Fui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri